Hoje é aniversário de um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Num dia 30 de novembro de 1955, nascia Muricy Ramalho, campeão da Comebol Libertadores de 2011 com a equipe do Santos. Como jogador, Muricy passou por gigantes São Paulo, América Mineiro, e como treinador, além da já citada conquista da Comebol Libertadores, foi tricampeão brasileiro com o São Paulo e campeão em 2010 também com o Fluminense. Parabéns, professor Muricy, aqui é trabalho.